Bom dia pessoal, aqui é Daniel do canal Bacana Curioso Antes de ver esse vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, tá bom? Estava andando aqui, eu encontrei aqui esse lindo Fiat 2013 Esse Fiat 2013, tá certo? Completo, completo de tudo Documento tudo em dia, tá bom? Vou olhar aqui o motor pra vocês verem A placa é da cidade de Toritama, tá bom? Aonde eu moro, olha que motor bonito pessoal Bem zeladinho, é o estepe, como está Olha, que motor muito bonito Olha que carro bonito O dono pede nele 23 mil reais, em 2013 completo Tá vendo? Em 2013 completo, 23 mil reais Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro dele Que ele autorizou Nós dar uma olhadinha É patrão, mas nessa avenida Olha Olha que carro bonito por dentro dele, olha Vem até um sonzinho aqui, olha Pra você poder curtir um sonzinho aí Ligar na rádio, eu vou botar CD Deixa eu ver se tá aqui aberto pra poder ver Tá assim Olha a placa aqui, olha A porta, tá vendo? A porta, quer dizer, a porta Olha aqui, olha Carrinho bem bonitinho Tá vendo? Completo Carro muito bem Um estado muito bom Tem um bom estágio Estado, né? Muito bom estado Você sabe dizer quantos micrômetros rodado ele tem? 57 57 mil quilômetros rodado Esse carrinho aqui, tá bom? Você encontra esse carrinho aqui Na frente do automóvel de Caruaru Né? Que acontece todos os domingos Vou perguntar se o rapaz aqui tem o telefone Que eu paro de passar O número do telefone do rapaz é 97 434293 Esse é o telefone do rapaz Você entra em contato E faz negócio com ele, tá certo? Pessoal, andando aqui Eu encontrei esse palho Ano 2012 O dono dele pede 20 mil reais nele Tá certo? 2012, o dono pede 20 mil Completo Completo Vídeo elétrico Vídeo elétrico Direção hidráulica Alarme Vídeo completo Eu disse aqui que 20 mil é a pedida, pessoal Aí você faz uma conta proposta Para o dono do carro Vamos olhar aqui o carro Mais direitinho aqui De lado dele Certo? Eu vou mostrar ele ali por dentro Mas deixa eu olhar ele de lado Tá vendo, né? Vamos mostrar ali a traseira dele Para você poder ver A qualidade do carro Olha Que carro bonito, pessoal A traseira dele aqui, ó Um palho Economy Tá bom? Um palhozinho Vou mostrar aqui por dentro dele Para vocês poderem ver A qualidade do carro Olha Só dizer quantos que o carro tem Ele vai mostrar aqui A quilometragem do carro Para ver É Carrozinho muito bem gelado Vamos dar uma olhadinha aqui na quilometragem, pessoal Olha, tá vendo? Você diga aí a quilometragem do carro Tá um carro muito gelado Um carro muito bonito Aqui tá o contato do rapaz Se você se interessar Tá atrás de um palho É... Economy Para poder trabalhar do dia a dia Você entra em contato com o cidadão E faz negócio com ele diretamente, tá bom? Sem precisar de atravessador E você coloca preço também Porque 20 mil é a pedida E você coloca preço, tá bom? Palhozinho muito bonito, ó Joguinho de roda Bem legal O interior bem limpinho Você entra em contato com o rapaz E faz negócio com ele, tá certo? Olha, pessoal Esse lindo coçinha aqui, ó Que eu acabei de encontrar 2010 É o prêmio Completo 1.4 Tá certo? O dono dele pede 18 mil reais Nesse coça Mas ele disse que é a pedida Você pode colocar A contraproposta, tá bom? Tá com 290 mil quilômetros rodados Que ele nos mostrou ali Olha aqui por dentro dele, ó 290 mil quilômetros rodados Completo Você pode Você pode Ver aqui, ó Tá vendo? O motorzinho dele, ó 1.4 Esse aqui é o contato com o rapaz Você pode entrar em contato com ele Fazer negócio Isso Entra em contato aí Pode tomar o número É, a gente vai ver aqui, ó Zé Paraíba, diga É da Paraíba Zé Paraíba É famoso da Coab 3 Pronto, mora aqui em Cabarul Na Coab 3 Essa Hilux também é pra vender É dele Temos aqui, ó Vem ali Boa sensação Com o canal Essa Hilux aqui Valeu, chefe Um Hilux aqui, ó Dei 4 Tá vendo? 1.4 Olha Trabalhar 4 Vamos pegar a outra aqui, ó 2010 Vamos olhar aqui, ó Tá vendo? Olha Tá vendo aqui, ó A Hilux aqui, ó Você pode dar uma olhadinha aqui no painel, ó Tá vendo? Dá uma olhadinha aqui, ó Essa Hilux Ô, chefe O que é nessa Hilux sua? É O que ano era? 2008 2008 50 e 2 mil Tudo em dia Bom, 50 Tem algum choro Ou é o preci Chora lá Todo mundo chora E todo mundo rir Pronto 52 mil Ele dá a pedida Mas diz que tem um choro, tá? Nossa linda Hilux aqui Tá bom? Olha lá por dentro Eu Mostrei aqui por dentro Me ajudou no mundo Mostrar de novo, né? E aí tá indo Mostrar, não é? Bancozinho de couro Tá vendo, não é? Ali, ó Bancozinho Bancozinho de couro Por 50 E 2 mil Km rodado O mesmo dono Dessa Hilux É o mesmo dono Desse Costa Premium Tá certo? E O número É o mesmo Você ligando Para o dono Desse Costa Tá ligando Para o dono Da Hilux Tá bom? Motorzinho aqui, ó Tá ligado Bem silencioso Não sei se você consegue Ouvir aí, ó Tá vendo? Bem silencioso O motor aqui Desse Costazinho Tá bom? Costa E Hilux Você entra em contato Com o cidadão E faz negócio com ele Tá certo? Vamos usar ali Mais uns preços De um carro, pessoal Ó, pessoal Esse céu tá aqui, ó Ano 2002 Completo O dono O dono tá pedindo aqui 9.500 Também é a pedida Pessoal Não se esquecer É a pedida Você pode botar Uma conta proposta Tá bom? Tá vendo? Motor Motor VHC Tá certo? VHC Certozinho Muito bonito Vamos olhar aqui, ó Por dentro dele, ó 2002 Só não esquecer Só não esquecer de contar Qual é a quilometragem Ele tá lá fazendo negócio Aqui é o telefone do rapaz, ó Você pode entrar em contato Com o rapaz E fazer negócio com ele Tá certo? Soltazinha Ano 2002 9.500 A pedida Você pode botar Uma conta proposta Vamos ali Fumar mais uns carros Ó, pessoal Encontrei aqui, ó Essa Paratê 2008 O dono dela Pede 15.500 Ela só não tem ar Mas tem a direção Tem vídeo Tem alarme, tá? Só não tem ar A placa dela É de Agrestina Aqui pertinho De Caruaru Tá bom? Vou mostrar aqui O interior Dentro dela Olha No interior De dentro dela Tá bom, ó Carro bem bonito, ó Bem conservado Tá vendo, ó Você pode dar uma olhadinha aqui, ó Bem bonito Bem conservado Vamos olhar aqui de lado Pra poder ter a imagem Mais bonita do carro Olha Paratizinha Você que tem comércio Quiser levar algum material O mercado A mala dela é uma mala grande O banco ainda pode se deitar Você levar até uma bicicleta Aqui dentro Você pode levar Porque ela tem espaço Pra isso Tá certo? É 1.8, tá? O carro É 1.8 Carro muito bem bonito Vou perguntar Vou perguntar ali ao dono Qual é a quilometragem dele Pra ver se ele Se ele sabe Tá, tá? O carro bem bonito O senhor sabe a quilometragem desse seu carro, chefe? Eu posso dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha aqui na quilometragem desse carrinho Pra vocês poderem ver Vou abrir aqui pra vocês verem A pessoa aqui, ó Tá vendo? Tá bom? Não mostra porque o carro tá desligado, né? Mas você vai dar uma olhadinha no interior por dentro, tá bom? Bom, se você se interessar nessa parati, tá bom? Você entra em contato com o rapaz Aqui é o nome dele, tá bom? E aqui é o telefone Vou soltar aqui, bem soltado Tá bom? É o 98296654 Você pode entrar em contato com o rapaz Você que é de fora E fazer negócio com ele, tá certo? Vamos ali filmar mais uns preços de um carro E já voltamos Olha, pessoal Dando uma voltinha por aqui pela feira Encontrei aqui esse gol, tá certo? É o gol bola Que o pessoal chama Que é o geração 4 É? 12.800 12.800 12.900 12.900 Completo Direção Um golzinho aí completo, né? Ah, quem diga, chefe Que esses golzinhos em geração 4 É melhor do que o geração 5 Sim, quer dizer que é Né? Quem diga É 12.800 Olha Ele pede nele 12.800 2.900 2.900 Completo Ele é 1.6, chefe? Ele é 1.6? É, oi? É 1.0 Ah, 1.0 Carro 1.0, tá certo? 1.0 2.900 12.800 Pessoal 12.800 É a pedida, tá? É a pedida Você pode dar uma contraproposta Para o cidadão Você pode achar caro aqui Um golzinho de duas portas O ano Mas Estão mostrando aqui o carro a vocês Tá certo? Um golzinho aqui Bem bonito, tá? Um golzinho aqui Bem bonitão Vou mostrar o telefone do rapaz Você entrar em contato com ele Tá vendo? Você pode entrar em contato com ele E fazer negócio diretamente Tá certo? Pessoal Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o like Para me motivar Para fazer muito mais vídeos sobre isso Porque você dando like E dando visualizações Eu vou saber que você está gostando do canal Tá certo? Valeu pessoal! Tchau!